R.V. de bandido R.V. de bandido R.V. de bandido Sete de Cássio tá na casa Fala pra ela B.J. P.J. Pistote E C.F.C. Sete de Cássio te deixa forte Os amigos te deixa forte O capita te deixa forte R.I.10 te deixa forte R.V. de bandido 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 Vai mulher, mexe o bubu, o bubu, mexe o bubu O bubu, mexe o bubu, o bubu, mexe o bubu Senta no bugalo, no bugalo E olha meu vovô